Boa tarde a todos. Vamos retomar a sessão da 12ª Reunião Público Ordinária da Diretoria da ANEL de 2021. Solicito ao secretário-geral que apregou o primeiro processo da tarde de hoje. Item 2. Processo 48.500.000.373.2019-94. Assunto. Pedidos de reconsideração interpostos pelas empresas Norte Energia S.A., Energia Sustentável do Brasil S.A. e S.B.R. e Santo Antônio Energia S.A. e Pela Associação Brasileira de Energia Limpa, Abragel, em face da Resolução Normativa nº 895-2020, que decidiu regulamentar o artigo 2º da Lei nº 14.052-2020, que incluiu os artigos 2A, 2B, 2C e 2D, da Lei nº 13.203-2015, a fim de estabelecer novas condições para a repactuação do risco hidrológico de geração de energia elétrica. Diretor-relator original, Efraim Pereira da Cruz. Diretor com pedido de vista, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Bem, senhores diretores, boa tarde. Boa tarde, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral. Esse processo, ele está inscrito, seria até, inclusive, deliberado pela manhã, mas aí, atendendo a um pedido do diretor-geral substituto, doutor Efraim, nós suspendemos a deliberação para guardar o quórum completo da diretoria. Naquela ocasião, o diretor-geral estava em uma sessão na Câmara dos Deputados e não pôde participar. Então, agora, com o colegiado todo, na realidade, o colegiado completo, trago a matéria para julgamento. Entretanto, eu queria fazer algumas reflexões a respeito da notificação que recebemos do TCU ontem à noite, ontem no final da tarde, na realidade, a respeito da deliberação do dia 30 de março, que, por ocasião, deliberou pela aprovação da resolução 930, que foi publicada hoje no Diário Oficial da União. E tem, além das questões de conteúdo, por assim dizer, da decisão, há também uma questão de forma quanto à admissibilidade do recurso. E veja que a matéria que eu trago hoje em julgamento seria um ponto trazido, dois pontos especificamente, trazido pelas recorrentes. Em que pese já haver dois votos que sinalizam, na realidade, eu diria três votos, que sinalizam pelo indeferimento do pleito que ora trago para a deliberação, em tese, poderia haver decisão diferente daquela que sinaliza, no momento em que a diretora Elisa e o diretor André se manifestaram de forma contrária, e o voto que já disponibilizei ontem, no meio da tarde, já sinaliza também para o indeferimento do pleito. Mas, de lá para cá, como eu já falei, tivemos ali no início da noite, essa notificação do TCU que questiona também a forma, ou seja, em tese, em prevalecendo o entendimento do tribunal, o julgamento que ora trago não deveria nem ocorrer, caso esse seja o entendimento do TCU, que aqui eu gostaria de louvar o trabalho de excelência que o tribunal tem feito. Temos, desde o início de atuação da agência, um trabalho bastante colaborativo com o Tribunal de Contas da União, diversas decisões que tomamos foram referendadas pelo tribunal, diversas outras que se encontravam no limite da esfera de decisão da agência, e que foram muito bem delineadas com a atuação do Tribunal de Contas da União, e eu queria destacar mais recentemente a conta Covid, onde houve bastante interações, desde a relatora da matéria, como também, na época, o relator do pedido de vistas, que foi o diretor Efraim Cruz. Então, em homenagem ao trabalho valoroso que temos junto com o tribunal, e, principalmente, como eu falei, colaborativo com o objetivo primais de atender ao interesse público, entendo que a decisão que trago, ela ficaria potencialmente prejudicada, uma vez que, como eu já falei, ao trazer o processo para a deliberação, tanto a diretora Elisa, como o diretor André, ou até mesmo eu, apesar de ter sinalizado no sentido contrário, poderia, à luz dos argumentos aqui trazidos, ou discutidos, mudar o entendimento. Nesse sentido, eu entendo que nós deveríamos, devemos aguardar a análise, o fim das análises iniciadas pelo Tribunal de Contas da União, e somente após termos a segurança do encaminhamento da matéria, em todas as suas perspectivas, seja no conteúdo como na forma, dar encaminhamento ao processo. Então, são essas as minhas considerações a respeito do processo, e entendo que nós não deveríamos deliberar o processo, e, nesse sentido, eu tiraria, estou retirando o processo da pauta. Ok, então, o processo retirado de pauta pelo diretor relator, era o único processo perdente, o diretor Efraim conduziu bem a reunião pela manhã, desgotou a pauta, não temos mais itens na pauta a ser deliberado, logo... Diretor André, se você me permite, embora não tenha mais nenhum processo, se eu puder fazer uma consideração em relação a esse ponto? Claro, diretor Elf. Uma palavra. Bom, eu quero, eu queria fazer aqui, indo na linha do que disse o diretor Sandoval, ou retirar o processo, eu queria, na realidade, fazer um agradecimento. E esse agradecimento é ao ministro Zimler, do TCU. E eu vou dizer a razão para o meu agradecimento. Eu, antes de eu adotar a minha decisão, ao votar pela alteração da resolução 895, no ponto da retroação das garantias físicas, eu busquei formar, e estou certo de que formei, o meu melhor entendimento, a minha melhor convicção sobre o tema e o seu alcance. Busquei avaliar todos os aspectos envolvidos na decisão, tendo sempre a supremacia do interesse público como balizador. Eu sempre defendi, e já disse isso aqui algumas vezes no colegiado, embora sendo um novato no colegiado, mas eu já repeti isso algumas vezes aqui na ANEL, que eu sempre defendi que a crítica é uma das melhores intenções para chegarmos a bons resultados. A crítica é muito útil ao regulador, desde que ele esteja aberto a ela, a crítica, e a permanente reavaliação de seus conceitos. Quando nós adotamos uma decisão, ela se dá sempre com o conhecimento que temos, no momento, no momento em que ela ocorre, e de acordo com as circunstâncias presentes naquele momento. Eu estou seguro com a decisão que tomei. A leitura que fiz da legislação me fez ter certeza de que fiz a melhor interpretação com as condições de que dispunha e de forma isenta. Eu percebi naquele momento que a solução que havíamos adotado não traduzia o que pretendia a lei 14.052, e aqui respeito, como disse pela manhã, respeito aqui a interpretação e a forma de ver de todos os demais diretores da diretora Elisa, e sempre presente aí, traduzia na minha percepção o melhor ao interesse público. que eu procurei exercer, como todos nós, e aqui eu registro meu orgulho e satisfação de fazer parte deste colegiado, minha obrigação como administrador público, apontar aquilo que eu lia, aquilo que interpretava da forma como tínhamos conduzido o processo. porém, por acreditar que a crítica, como disse antes, sempre nos leva aos melhores resultados, eu considero que aquilo que está sendo avaliado pelo TCU, ele é muito bem-vindo, porque ele nos dá a oportunidade, e a mim, particularmente, eu tenho certeza que a diretora Elisa é um dos demais diretores, me dá a oportunidade de rever aquilo que adotei como decisão. Então, é por essa razão que eu disse inicialmente que eu queria agradecer ao ministro Benjamin Zimmer, porque ele me deu essa oportunidade, me dá essa oportunidade, e vamos avaliar com toda atenção, com todo cuidado, aquilo que está posto pelo TCU, e aqui ele também, da forma como sempre agiu, de forma prudente, de forma a respeitar as instituições, ele nos dá a oportunidade de nos manifestarmos, porque o que decidiu o ministro foi pela oitiva da diretoria colegiada da ANEL. Então, eu acho que isso é uma demonstração do respeito que o TCU tem pela ANEL e pelas decisões que tomamos, e me sinto aqui honrado também por ter tido esse respeito pelo TCU. Então, era isso que eu queria me manifestar, diretor André. E, mais uma vez, acho que aquilo que trouxe o TCU, ele pode me convencer de que a minha decisão não foi a melhor decisão, que havia equívocos na minha decisão, e fiquem certos, fiquem certos a diretora Elisa, fiquem certos a diretora Efraim, a diretora Sandoval e a diretora André. Eu alterarei a minha decisão se eu for convencido das posições trazidas pelo TCU. Por outro lado, manterei a minha posição se eu não for convencido, e é por isso a importância da crítica. Então, é isso que eu queria fazer, aproveitar essa oportunidade para fazer essa referência ao TCU. Senhores diretores, doutor André, só fazer também um ponto. Primeiro, louvar a decisão, ora trazida pelo relator do voto vista, doutor Sandoval Feitosa, que de forma muito prudente, e eu diria acatando, o que o Tribunal de Contas assim o colaciona no expediente que hora chegou essa casa aqui ontem à noite, que foi endereçado a cada um dos diretores, no tocante, alguns pontos, conforme o doutor Sandoval relata, da 930, que hoje foi publicado para o ambiente público. Mas, entendo que o TCU, ele tem a sua função constitucional, e é que nós louvamos, achamos adequado ter um segundo controle, achamos adequado a proteção ao erário sempre, fui defensor e como legalista e como advogado e como alguém que teve uma formação na carreira do direito, eu defenderei e sempre vou defender as posições das instituições. E acredito que cada uma delas, sopesando as discricionariedades de todas as instituições, vai exercer o seu papel constitucional, eu não tenho a mínima dúvida disso, e também o seu papel legal, como é o caso da agência. E a trazida do doutor Sandoval no tocante a retirar o processo, ele é de suma importância, mas eu queria fazer aqui só um comentário em que pese a gente vai poder ter a oportunidade de explicar ao Tribunal de Contas o rito da agência, porque na instrução o rito diz que a decisão da 930 descumpriu todo o rito de formalidade. E é por isso que o doutor Sandoval eu entendo que também tem a questão do mérito. O mérito é uma interpretação da lei, verdadeiramente é uma aplicação de interpretação, é uma questão de hermenêutica, e igual o doutor Elvio colocou, nós somos extremamente humildes a tomar a decisão no sentido de melhor aplicação da lei. E se assim formos convencidos, não teremos problema algum, né, já quantas vezes nós já recuamos, nós nós aceitamos a divergência e temos a humildade muitas vezes de acompanhar a divergência assim como já o fiz. Já teve casos aqui no colegiado que a divergência o voto visto fez até o voto do relator, o relator mudar o voto para acompanhar o voto visto. Eu mesmo já fiz isso, eu não tenho problema, eu tenho muita humildade para isso e consagrando aí em alguns princípios que o processo administrativo e a administração pública norteiam aqueles que estão nas posições como nós estamos hoje. Mas tem um ponto que eu gostaria de chamar a atenção que é o item A do item 70, né, do coisa que depois cada um dos senhores poderão adentrar que diz no tocante a 930 não ter respeitado o rito próprio da casa, né, a ela ter descumprido a 978K4, ter descumprido a 13848 e a 798 aqui da agência, né, então vejamos bem senhores diretores, a gente está fazendo um recurso de uma consulta pública que ora estava em andamento. Seria salutar a gente ter uma outra consulta pública ou aquela consulta pública serviu somente a relatora do processo original, né, não escutou as áreas técnicas da agência. Eu diria que talvez faltou observar o processo, porque durante a minha instrução do processo eu conversei diversas vezes com as áreas técnicas. As áreas técnicas já tinham emitido opinião e assim como todo e qualquer outro processo e até mesmo a doutora Elisa ainda agora falou que está se preparando para reunião amanhã da OCDE, nós na nossa contratação do peer review das agências, os excelentes reguladores do mundo que congregam a OCDE deixou um recado para a gente no relatório prévio sobre o ponto de vista que as notas técnicas das nossas áreas não vinculam a diretoria, né, Então o que que eu queria só refletir com cada um dos senhores? A consulta pública não seria como de assim não seria nem um pouco racional num recurso de reconsideração de uma tomada de decisão que foi proveniente de uma consulta pública onde lá na consulta pública há todos os elementos suficientes e concretos para julgar você pensar em abrir uma nova consulta pública ou falar em AIR sendo que o AIR já foi dispensado e o AIR tem as justificativas de ser dispensado e se vai causar eventos econômicos a própria lei já sim causou eventos econômicos e a gente sabe o porquê então eu diria que dizer que não ouviu área técnica dizer que não teve o rito próprio eu acho que merece uma reflexão é só um ponto que eu trago aqui a ambos os diretores e no tocante a dizer que a gente não seguiu a orientação jurídica da procuradoria é no mínimo entender que do contrário nós estaríamos a acertar porque vejam bem o parecer da procuradoria também não é vinculante e aqui eu rememoro na última reunião de diretoria onde tanto o doutor André Pepitoni quanto a doutora Elisa em voto vista num processo que a doutora Elisa já tinha declarado voto contrário o meu voto voltou me acompanhando onde ali eu estava indo contra a procuradoria e estava indo contra a área técnica então vejam bem se todos os processos que a diretoria relata contra a área técnica contra não que aqui não tem contra em divergência contra a área técnica em divergência como posicionamento jurídico nós teremos uma análise sobre esse ponto de rito formal essa é a pergunta que a gente tem que fazer mas enfim é o que eu queria colocar para cada um dos senhores diretores e acredito que o TCU não tenho dúvida gente eu trabalho eu sou fiscalizado pelo TCU os últimos 20 anos da minha vida durante 16 anos fui fiscalizado como gestor público pelo grupo Eletrobras e agora a nível de Agência Nacional de Energia Elétrica e sempre respeitei muito as decisões do Tribunal de Contas ali possuem técnicos de um nível que nos surpreende a cada dia vejam o que aconteceu na conta Covid a conta Covid foi algo extremamente espetacular né sobretudo numa consulta e numa conversa que nós podemos ter com o Tribunal de Contas da União o que foi aí capaz de mudar alguns votos no colegiado sobre os encaminhamentos que ali estavam sendo feitos e que naquele momento contra talvez tudo que se imaginava eu tive ali vamos dizer a audácia de pedir vista daquele processo o que num primeiro momento escutei de alguns escalões do setor elétrico ele perdeu 3 a 2 podia ter perdido já perdeu e eu respondi de forma muito clara a minha convicção como diretor não é simplesmente votar e achar que pelo voto eu perdi se eu puder pedir vista e achar que eu posso fazer alguma coisa no sentido de trazer para os trilhos corretos aquilo que eu imagino ser a melhor definição da lei eu sempre irei fazer assim houve um turbilhão de pressão mas vejam bem acabou-se que a agência seguiu pelo caminho que nós naquele momento defendíamos adequado e correto houve também um entendimento que eu tinha um entendimento no tocante a parcela B de autoria e de proposição do ilustre diretor Sandoval em que também abrimos mão porque nós tivemos ali a humildade de reconhecer que o ambiente não era adequado para aquela decisão então eu acho que cada um dos diretores aqui está para votar com suas convicções fazer tudo aquilo que é possível diante das suas convicções respeitar a divergência respeitar a decisão do colegiado acatar a decisão dessa casa e de certa forma respeitar a função institucional que o Tribunal de Contas da União tem e é por essa razão que eu parafrasio aqui a palavra do doutor El vem dizer o seguinte nós não temos dificuldade pelo contrário eu sou humilde o suficiente para reconhecer um posicionamento se convencido ficar se não convencido eu irei exercer aquele juramento que eu fiz quando eu tomei posse de como diretor dessa agência como guardião dos contratos dessa casa como guardião da previsibilidade guardião da segurança jurídica e regulatória emanada nas decisões dessa casa eu vou manter o meu convencimento daquilo que eu acreditar que é o correto diferente do tocante do rito que eu vejo que é estritamente legal e diferente de uma interpretação também que é estritamente legal as posições hermenêuticas lhe dá caminhos diversos a procuradoria não está no ponto para dizer se é jurídico se aquela é melhor opinião se aquele posicionamento é um posicionamento legal e o outro errado a gente olha a juridicidade da decisão então senhores diretores com essa fala eu diria que a decisão hora tomada é uma decisão extremamente salutar vamos conversar com o tribunal de contas da união vamos poder ter a oportunidade de responder e é o que o doutor Elvio falou o tribunal nos dá a oportunidade de fazer uma reflexão em que pese suspender os processos sobretudo o processo de decisão e de homologação até uma decisão final do TCU que eu acho que é algo que razoável pelo que eu entendi do enunciado do despacho do ministro Benjamin Zimler qual detenho aqui um respeito enorme já fui aluno em alguns cursos dele e aguardar para a gente tomar aquela decisão que foi a decisão mais adequada mais justa e mais correta para com o setor elétrico brasileiro então só parabenizar aqui doutor Sandoval e acredito que pela sua decisão nós estamos cumprindo a risca o que o TCU nos solicita num primeiro momento de se abster de tomar a decisão e aguardar o posicionamento daquela casa e não tenho dúvida acatar e respeitar as decisões do Tribunal de Contas da União Ok, senhores feitas as devidas colocações como não temos mais processo a ser julgado então agradeço a todos que nos acompanham até agora e declaro encerrada a 12ª reunião público ordinária da diretoria da ANEL de 2021 boa tarde boa tarde a todos e sim e aí e aí Obrigado.